Salve galerinha do YouTube! Vamos estar trabalhando aqui com a linguagem C novamente, vamos estar aprendendo a enviar parâmetros para funções, pode ser de tipo inteiro, tipo char, vetores, ponteiros, vamos dar um repasse total, eu vou estar incluindo aqui as bibliotecas padrões, cone.h e stdio, entrada e saída, para a gente poder exibir um texto, a gente vai utilizar isso para testar, o printf, o getch, como a gente já fez nos outros tutoriais, ok? Deixa eu colocá-las aqui, getch, ponto e vírgula, printf, ponto e vírgula, e eu vou criar aqui a nossa função principal, nosso main, de tipo inteiro, int, abre chavinha, fecha chavinha, ok? No printf eu vou pedir um texto, vou escrever aqui, programar, só para testar, vamos ver, tem que salvar aqui numa pastinha primeiro, né? já, salvar, joinha, funcionou aqui, escreveu, programar, beleza? Vamos criar a função, a gente vai estar aprendendo a enviar parâmetros aí, valores inteiros, char, ponteiros, vetor, fazer um geral aí, vamos criar a função chamada retornos, testar, ok? Bom, agora eu vou chamar a função e ela vai dar um erro, beleza? Ó, a gente não declarou ela no escopo, lembrando que na linguagem C, a gente tem que declarar, né? retornos, ponto e vírgula, belezinha, agora funcionou, só que ela não tá fazendo nada ainda, né? Ela tá vazia. Bom, eu vou remover o texto aqui, e vou enviar por variados, né? Vou colocar ela de tipo inteiro, por cento i, chamar aqui de ret, abreviar aí de retorno, ela vai ser de tipo inteiro, e eu posso inicializar ela com zero, por exemplo, ou nem por valor, né? Vou colocar zero aqui, não precisa porque ela já vai receber um valor logo de cara, beleza? Vou testar aqui, deu zero, jóia, jóia. Então, a nossa função, ela vai retornar um valor de tipo inteiro pra gente. Então, vou colocar aqui, o ret vai estar recebendo o que vem da função, ok? Como a variável é de tipo inteiro, o retorno é inteiro, eu tenho que passar a função pra inteiro também, tanto a declaração quanto o protótipo, belezinha? Como o pessoal sabe, ela vai devolver através da instrução return, Ok? Então, eu coloco o valor ali inteiro, não precisa por igual, vou colocar o valor aqui, 22. Esse valor vai passar com a nossa variável, que vai pro nosso printf, ok? Vamos testar pra ver. Jóia, jóia, 22 ali, certinho. Ok? Bom, e se eu quiser enviar um carácter? Então, eu vou colocar a nossa função como char, colocar a nossa variável como char, char, o printf vai estar recebendo char, né? Então, é %c, ok? Vou mudar aqui o tipo da função também. Vou passar o nosso return pra um carácter char, qualquer um. Vou colocar o s. Tem que ser com aspas simples, aspas duplas é pra string, aspas simples é pra um carácter apenas. E vai exibir com o printf, vamos testar pra ver. Belezinha. Enviou ali pra gente a letra S, ok? Vou fazer uma mudança aqui pra gente, vai começar a complicar, né? Então, aqui eu vou criar uma variável de tipo char, vou chamar ela de result. E ela vai ser igual a qualquer um carácter aqui, vou colocar o x, com aspas simples, né? E aqui eu vou retornar a minha variável, que também é um char. Então, vai dar tudo certinho, né? Char vai pra variável, que vai pro retorno, que vai pra nossa variável, que vai ser printada aí na tela. Joia, joia, funcionou aí. X, belezinha. Agora eu vou mudar. Se eu quiser enviar uma string, vou colocar uma string aqui, entre aspas duplas. Enviando string, ok? Bom, a função, ela vai ter que enviar um conjunto de caracteres, que é uma string. Então, a gente vai utilizar o ponteiro. O ponteiro vai apontar pra algum lugar. A variável que vai receber o retorno ali, também é um ponteiro, né? Ela vai apontar pra função, que vai apontar pra algum lugar. Já aqui, eu não preciso pôr asterisco. O asterisco já tá declarado lá em cima, né? Só preciso usar um nome. A mesma coisa pra função. Então, ela vai devolver o endereço pra minha variável, que vai ser exibida ali no printf. Beleza? Aqui, eu também tenho que colocar um ponteiro. Vai apontar pra algum lugar. E a nossa variável temporária aqui, ela vai estar apontando pra nossa string, pra cada uma delas. Deixa eu colocar um asterisco também, é um ponteiro também. Ok? Vai devolver, eu não preciso pôr asterisco aqui, porque já tá declarado ali. E aqui sim, ela vai apontar inicialmente pro primeiro carácter da nossa string. Depois pro próximo, pro próximo e assim por diante, né? Primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto. Até acabar o texto, né? Até acabar a string. Belezinha? A nossa variável, a hatch ali, o retorno, ela vai se transformar em um vetor. Né? Ela é um ponteiro. O tamanho desse vetor vai ser o número de strings em que ele tá apontando. No caso aqui, a posição 0 vai apontar pro E. A posição 1 vai estar apontando ali pro N. E assim por diante. Até acabar a string. Ok? Assim a gente vai ter um vetor. Bom, a gente sabe que se eu deixar só o nome, ele vai ser o ponteiro que vai apontar pra primeira posição do nosso vetor, né? O E ali. Depois o N, depois o V. E assim por diante. E o nosso printf, ele tem um sistema lá dentro que vai fazer a leitura. Mas pra isso eu tenho que passar pra S, né? Porcento S, porque é uma string. Vamos testar pra ver. Jóinha. Tá aí enviando strings. Pegou o conjunto inteiro. Se eu quiser pegar apenas uma letra, eu coloco aqui o returner na posição 0. Que é pro nosso primeiro carácter. E eu também tenho que alterar aqui o printf. Agora é por cento C, né? É apenas um carácter. Vamos ver se funciona. Jóinha. Apareceu ali a letra E. A nossa primeira posição do vetor. Se eu colocar o número 4 aqui, por exemplo. Vou pegar o quarto carácter ali, que é a letra A, né? A verdade é o quinto. É 0, 1, 2, 3 e 4. O 0 também conta. Belezinha? Dessa forma a gente consegue pegar parâmetros e formas diferentes aí com as nossas funções. Bom, espero que o pessoal tenha entendido e seja útil. Vou fazer um programinha mais pra frente e a gente vai utilizar isso, né? Por isso que eu tô mostrando pra não ter dúvidas. A gente também vai tá vendo matrizes e vetores na próxima, né? Espero que o pessoal tenha gostado, tenha entendido e até a próxima aí. Valeu, galera. Não esqueçam de dar um like aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.